Deus nos guarde pelo seu poder Protegidos ao seu lado, desfrutando seus cuidados Deus nos guarde pelo seu poder Pelo seu poder e no seu amor, quer nos encontrarmos com Jesus Pelo seu poder e no seu amor Ó, que Deus nos guarde em sua luz Deus nos guarde do poder do mal Da ruína e do pecado Morre felizes ao seu lado Deus nos guarde do poder do mal Pelo seu poder e no seu amor, quer nos encontrarmos com Jesus Pelo seu poder e no seu amor Ó, que Deus nos guarde em sua luz Deus nos guarde para o seu louvor Seu serviço tão glorioso O viver muito e vitorioso Deus nos guarde para o seu louvor Pelo seu poder e no seu amor, quer nos encontrarmos com Jesus Pelo seu poder e no seu amor Pelo seu poder e no seu amor Ó, que Deus nos guarde em sua luz Pelo seu poder e no seu amor Pelo seu poder e no seu amor Pelo seu poder e no seu amor Obrigado.